Agora dá conta de que Alagoas celebra mais, deixa eu ver aqui, Alagoas celebra mais um importante conquista para as mulheres vítimas da violência doméstica. Foi sancionada na última segunda-feira, dia 24, pelo governo de Alagoas, pelo governador Paulo Dantas, a Lei 8.917, de 24 de julho de 2023, de autoria da deputada estadual Gabi Gonçalves, que estabelece a destinação de 5% das vagas de emprego para prestadores de serviços contratados pelo governo estadual. Essa medida busca proporcionar oportunidades de recomeço e autonomia para essas mulheres, removendo sua reintegração social e econômica. A deputada ressalta que essa iniciativa é fundamental para a promoção da igualdade de gênero e para a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. E mais, hein? A proposta foi amplamente discutida e aprovada na...